Enquanto pessoas vêm e vão apressadas pelo centro da cidade, outras através de atividades artísticas deixam o caos urbano mais suportável e aproveitam para tirar o seu sustento. Minha casa hoje é mantida pela arte da rua. Dá para sustentar se trabalhar bastante. Eu aprendi a viver, aprendi a dizer que se Deus me dá 30 reais, eu tenho que viver com esses 30 reais que Deus me deu neste dia. Quantas horas por dia mais ou menos trabalha? Entre duas e três por dia. Toco aqui todas as quintas, sextas e sábados na rua da praia. Um público maravilhoso, pessoal muito receptivo. A parceria da volta, lojas, os funcionários das lojas, todo mundo pessoal, sempre muito receptivo. Isso para mim hoje é muito bom. Como é que é a tua situação familiar? Não digo classe baixa. É uma classe média-média, sabe? Ele na média mesmo. Não falta nem sobra. Como é o Luan fora um músico de rua? Fora, eu sou um cara muito normal, sabe? O cara que passa o dia inteiro no quarto, tocando violão, sabe? Basicamente isso. Graças a Deus eu tive uma família que sempre me apoiou. Eu tive... Meus pais são músicos, então eu sou viciado em música hoje em dia. Foi muito complicado, assim, para eu chegar até aqui, porque até eu consegui angarear fundos para poder comprar equipamento, para poder arrumar parceria. Quando eu cheguei a Porto Alegre, meu coração ficou aqui em Porto Alegre, há 15 anos atrás. E de aqui não me vomi mais, porque fui feliz. E trabalho nesse mundo imaginário de cada criança, de cada adulto, e o amor foi muito grande. Afinal, por que esses artistas estão na rua? Será que a dificuldade financeira, falta de lugares para se apresentarem, ou o amor pela arte? Luan, o que te levou a ser um músico de rua? A vontade de mostrar o meu som e a falta de espaço. Na verdade, tem espaço, mas eles não te pagam. Em 98, mais ou menos, eu perdi uma sobrina. E a última foto de vida que ela tinha era de palhaça, vestida de palhaça de um aniversário. E eu falei que ia fazer as crianças do mundo felizes. Só que aí eu saí do meu país, para viajar país por país, fazendo arte, dando ilusão a cada criança que passasse por meu mundo. Você ser um músico de rua, você tem contato com as pessoas, você tem contato com diversas situações, as quais você não encontra em lugar nenhum. E a música de rua, para mim, é um começo de trabalho, como eu estou começando a minha carreira aqui na rua hoje, espero poder crescer. Mas o meu início é aqui na rua. E acredito que mesmo quando eu crescer, ainda vai ter aqueles dias que eu vou vir para a rua, vou tocar na rua. O tocar na rua é o diferente, é o diferencial. Meu, se tu tivesse condições financeiras, tu continuaria tocando na rua? Claro, claro. Eu adoro trabalhar aqui, sabe? Eu ganhei pela rua um carinho. Tocar numa festa, tocar num aniversário, tu vai ter um carinho, tu vai ter uma atenção, que inclusive é voltada só para você. Mas a rua, apesar de muito desgastante, que é o trabalho na rua, ela te traz o companheirismo das pessoas. A não rotina que tu tem na rua é o que me faz estar aqui. Não é tanto o financeiro que me move estar trabalhando aqui na rua. O que me move mexer no mundo de cada pessoa que passa por minha vida. Quando as pessoas passam por minha frente, esses são os momentos lindos da vida.